Ó, o Pedro Albuquerque mandou uma pergunta aqui ó Mamute falou que a repetição de batalhas entre MCs na aldeia pode estar diminuindo a vibe das batalhas Acham que isso é uma questão a ser analisada? Sim Eu acho que tipo assim, tem algumas batalhas que a galera já não cria mais a mesma expectativa de antes Porque já viu várias vezes, tipo o Johnny Brennan Tá ligado? Porém, tipo, ainda acho que tem uma falha na plateia nisso Porque há argumentos pra você criar, tipo, o Johnny veio perdendo duas semanas seguidas Tipo, existe um fator pra você olhar pra essa batalha e falar Mano, quero muito assistir e vou vibrar com ela Só que o público, tipo, por ver os mesmos MCs, fala Tá bom, vamos Eu concordo com o Lucão Você viu o Derek, tipo, a novidade, tipo As batalhas dele geralmente tendem a ter mais vibe do que a dos outros, tá ligado? Por ele ser novidade Só que é um bago difícil, porque aí você coloca a novidade A plateia às vezes ignora a novidade Tipo, ontem teve Croi e Maria A plateia, tipo, não deu tanta relevância pra essa batalha Aí, tipo, o organizador fica numa faca de dois gumes Porque na rede social todo mundo pede os mesmos MCs E ao mesmo tempo falam que falta gente nova Quando você coloca gente nova, às vezes não abraçam Abraçam o outro É foda Você ia fazer esses grupos, esses grupos mesmo Que a gente tava falando, tipo, que você até chamou de três potes diferentes Tipo, ranking, convidados e sorteados Fazer de um jeito que oscile mais pra ter um dinamismo maior Então, mano, o que tá acontecendo, de fato Tipo, muito MC merece, tá ligado, a vaga na aldeia, mano Muito MC tá rimando muito, tipo, muito mais do que 16 Então, às vezes, tipo, você tá fazendo um rodízio e tá sobrando muita pouca vaga de sorteio Sabe, muito mesmo Então, faz, tipo, das últimas quatro edições, só uma teve sorteio É, velho E você tá deixando as paradas repetitivas, mano Só que você olha pra cena, não tem como você não chamar o Derek Mesmo que ele esteja fora do ranking, tá ligado? Mas eu falei aqui, tipo assim Tipo, por exemplo É o mesmo que passa de fase, às vezes, né, mano? Tipo Mas sabe o que eu falo também? Às vezes dá um confronto Tipo o Johnny, o Johnny Mas eu acho que falta também uma vontade das pessoas Eu vou ver mais rima do que MC, parça Exatamente Porque, porque assim, ó Eu reagi, eu postei no meu canal hoje Neo versus Guri Que foi a final do último colisão, né? O Neo ganhou Porque, assim, eu acho que eu já vi batalha de Neo contra o Guri Tipo, mano, mais de 10, parça E eu sempre, mano, acho do caralho a batalha do... Sempre, sempre Mas é que a gente ama o bagulho, mano Exatamente Eu acho que falta isso, tá ligado? Eu posso ver uma batalha de vocês dois aqui agora E eu vou, tipo, ficar impressionado Vou achar, mano, que batalhona foda Eu acho que não Por causa que eu tô batalhando aí é foda Não, é só assim, mano Foi no Lola, tá ligado? No Lola as batalhas, tipo, foram num clima mais amistoso, assim Mas mesmo assim, eu achei que os versos que os moleques mandou Tipo, eu saí de lá falando Mano, rimaram pra caralho, foi batalha foda Foi foda Porque pra mim foi foda, mano Foi de verdade, tá ligado? Mas é porque eu gosto muito Eu acho que é tempo, mano Eu não sei se é assim pra todo mundo Tá ligado? Se as pessoas realmente, tipo, Vem uma batalha que não fica pessoal Fala, ah, isso aqui tá chato Pra mim é foda Mas eu acho que isso é tempo de voltar, mano Você lembra 2020 que o bagulho tava, tipo, estourado Qualquer batalha, todo mundo ficava louco, parça Tava transtornado, mano Mano, eu acho que... Eu acho que tá faltando voltar isso, mano Mesmo nessas fases aureas, assim Tipo, que era muito... Ah, Salvador, cante Tipo, tinha batalhas nessas edições que eram sem vibe, tá ligado? Agora, o que tá acontecendo na aldeia Mas ainda assim, dava bastante Uma batalha que aconteça, que é mais desanimada Parece que ela, tipo, vira uma avalanche, tá ligado? Entendi, vai levando as outras Uma bola de neve, tipo, ela vai levando as outras Tipo, ontem e na edição passada foi exatamente assim As três primeiras foram muito vibe Ou, tipo, vibe, ok Não muita vibe Mas aí, depois que teve a primeira, que não foi boa Então As próximas ficaram, tipo, meio... Não é um problema da aldeia Não é um problema da aldeia É um problema geral, né? É um problema geral Foi muito boa Vou te falar, vou te falar Eu posso falar Foi a Prada e o Gui, tipo, deu uma amorçada, tá ligado? Derrick Black Panther foi muito boa Foi a Prada e o Gui deu uma amorçada Depois aí, a batalha, acho que foi do Guri Tá ligado? Tipo, já não foi legal Na semana passada, isso Isso, essa agora foi a do Guri com o Japa, tá ligado? O primeiro round do Guri com o Japa não foi legal E aí, no segundo round, os moleques rimou muito Tipo, voltou um pouco a vibe Mas já ficava aquele clima Puta, será que vai ficar ruim? Será que vai ficar ruim? E ficava um clima, tipo, um fantasma Esse bagulho aí tá acontecendo com tudo, mano Na Norte tem isso daí Tipo, assim, acontecem umas batalhas A maior sonora na Rosa Na Leste Na própria FMS No Nacional, a gente tá falando aqui agora há pouco No... No... Na Arte Tipo, todas as batalhas Quando tem uma batalha e outra que dá uma desanimada O pessoal dá uma broxada, mano É de se reconhecer A plateia da aldeia esse ano tá bem difícil, mano Tá ligado? Tipo, teve casos De vaia Tá ligado? Teve ponto e teve os dois É vaia de lá ele Ontem foi vaia de lá ele Essas vainhas de lá ele, mano Às vezes o MC nem fica puto, tá ligado? Porque às vezes ele sabe mesmo Tipo, o M. Charles ontem falou um bagulho engraçadão Tipo, o M. Charles é doido, né? Mas ele saiu puto, ele Ô, o pessoal tá levando Não sei quem, não, não Mas desde quando ele roubou comigo Ele leva essa, velho Ele falei de bola E acharam que eu tava falando da bola dele Eu fiquei cascava Ele levanta a perna Que eu vou pegar a sua bola Falou alguma coisa assim, tá ligado? Foi assim que ele falou? Foi tipo isso Ó, o M. Charles tá de prova Aí eu falei assim Não foi chutar, foi tipo Pegar sua bola Foi tipo, levanta a perna e bola Alguma coisa assim É, velho Tá ligado? É que tem uns MC que Eu vou acertar a sua bola É que, mano, os caras têm pegado Tem uns MC que quando falam um bagulho assim, mano Não adianta, parça O Mikezinho sempre rimou zoando Se ele fala um bagulho que não é zoando Mas parece que foi brecha Os caras vão puxar Aí agora tem um ponto que tem que falar Tipo, foi mal, desculpa O Dopré ontem ele perdeu uma rima Que nem já tinha acontecido no passado As pessoas tinham vaiado E o pessoal ficou quietinho, tá ligado? E aí ele mesmo deu risada Ele falou Caralho, toda vez isso acontece E construiu e tirou um grito na próxima, tá ligado? Na primeira da noite, inclusive Verdade Tipo, a plateia ficou na dela Tipo, só esperou a próxima rima Não vai ou Se você curtiu esse corte Se inscreva no canal E se você quiser assistir o episódio completo Acesse o card aqui ao lado